O que é a sua aventura? O que é o videogame da década de 80, fliperama, tipo Capitão Comando, que era andar pra frente e bater? Existe jogo de RPG que é assim, andar pra frente e bater. Tem jogo que tem conversa, tem jogo que tem estrutura e puzzle, e você tem que conversar com as pessoas, e não importa você ficar jogando dado pra tirar 20 se você não tiver feito as coisas antes. Se o seu grupo conversa, beleza. Se não conversa, você tá perdendo uma parte muito importante da RPG. Senão era mais fácil ficar jogando God of War. Tem outros joguinhos que, tipo, bater nos inimigos e matá-los, tem praticamente em todos os jogos. Agora você convencer um inimigo a não lhe atacar, ou você mentir para um inimigo pra conseguir superá-lo. Uma vez eu menti numa aventura que a gente tava jogando, one shot, dentro de um... Não era um festival. Dentro de um dia, assim, especial de RPG que a gente fez aqui em Florianópolis. Aí eu fui lá jogar, e eu consegui convencer o vilão, o necromante lá do castelo que a gente tava invadindo, que eu era um emissário do chefe dele, e que eu queria o artefato que a gente veio pegar. Na hora da dissimulação, eu joguei 20. O cara acreditou. Me deu o artefato. Fomos embora. Uuuuh! Sem enfrentá-lo em um combate. Foi sensacional pra mim. Existe essa possibilidade dentro dos outros jogos? Dentro do RPG existe. A conversa. Quer conversar? O RPG, ele é feito pra quem quer encontrar alternativas criativas de superar os desafios. Acho bacana pensar nessa parte aí no teu grupo e até influenciar eles a fazerem isso aí. Porque é uma oportunidade de ouro que a gente pode fazer dentro do RPG. Utilizá-lo até espremer todo o suco dessa laranja. O RPG, ele é feito pra mim.